Música A Argentina, o Walter Morato, faz a apresentação de encerramento do Rio Arp Festival no Palácio Tiradentes. O Festival Internacional de Arpas, durante todo o mês de julho, espalhou por diversos equipamentos culturais da cidade, mais de 70 apresentações que levaram ao público carioca toda a diversidade de repertório das arpas. Ao todo, o festival reuniu mais de 150 músicos em diversas formações orquestrais e cerca de 30 arpistas de 20 nacionalidades diferentes. O evento está inserido no projeto Música no Museu, que em 2022 completou 25 anos de atividades ininterruptas. A alegria é muito grande. Nós tivemos um público de 20 mil pessoas presencial e na transmissão pela internet, como foi feito ao vivo, na maioria dos casos, e com vocês também, nós ultrapassamos 30 mil espectadores. Então, nós tivemos hoje, isso é feito pelo YouTube, foi o resultado que o YouTube nos deu. Então, nós tivemos 30 mil, 20 mil, 50 mil pessoas assistindo, fora o público da TV Alerje. Então, para nós foi muito gratificante fazer um evento em que nós tivemos, foram quase 100 concertos, dito pelos próprios músicos, e que eu também fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo muito vaidoso, que o Rio Arpa Festival se tornou o maior festival de arpas do mundo. Porque todos os festivais no mundo inteiro têm sete dias de duração, oito, no máximo dez dias, e o nosso teve 32 dias. Nós conseguimos fazer do projeto, que é ligado à música no museu, nós conseguimos fazer esse projeto num evento internacional de peso, que colocou o Brasil no circuito mundial do Rio, da Arpa, e em especial o Rio de Janeiro. O arpista argentino Walter Morato levou ao público um repertório para lá de eclético, com músicas internacionais, trilha sonora de filmes, clássicos argentinos, até chegar ao rock e à MPB. Walter também falou sobre a importância do festival, que permite colocar a arpa como grande protagonista dos espetáculos. Realmente é muito interessante, muito importante para a cultura, para as pessoas, principalmente pelo fato de serem eventos, com a presença de artistas internacionais e gratuitos ao público. Então isso já é um grande passo, então quem tem a possibilidade de poder vir, é realmente imperdível, é muito bom. Vou tocar músicas argentinas, mas também vou tocar músicas brasileiras, músicas do MPB, do rock nacional, músicas internacionais também, músicas de filmes, de películas, de Walt Disney e outras coisas mais. Vai ser um repertório bastante amplo.